A população da Grande São Paulo está em risco de viver uma nova crise hídrica, ainda mais grave do que a registrada nos anos de 2014 e 2015, quando os sistemas Cantareira e Alto Tietê quase secaram. Desde outubro de 2020, as chuvas na região estão abaixo da média, e o último outono foi o mais seco em 20 anos, com um recorde em abril, quando choveu apenas 7% do esperado para todo mês. Dados da Sabesp mostram que hoje todos os reservatórios estão no pior nível dos últimos 5 anos. No conjunto das represas, o volume de água é 20% menor que o registrado em 2013, ano anterior à última seca. A situação é tão grave que especialistas em recursos hídricos avaliam que a Sabesp e o governo de João Dória devem reconhecer o problema e começar a aplicar medidas para redução de consumo de água imediatamente. A Mauri Polach, conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, explica que a devastação ambiental e a falta de programas de proteção e recuperação dos mananciais são a principal causa da crise. É uma situação bastante preocupante e que mostra que nós estamos em um processo de redução forte de chuvas e também de desmatamento e agressões aos mananciais, na degradação das áreas de mananciais, que todos esses fatores somados levam a cada vez mais um esvaziamento dos reservatórios na região sudeste, principalmente aqueles que abastecem aqui a região metropolitana de São Paulo. Muitas vezes nós temos visto aí um processo até de negação dessa situação crítica. Isso na crise que se iniciou em 2013 e se prolongou até 2015, isso foi extremamente prejudicial. E já se adotarem medidas que possam restringir a demanda de uma forma equilibrada e justa. Ou seja, fazer com que haja incentivos para a população e também o setor econômico reduzir o consumo de água ou utilizar a água de forma mais racional, sem desperdício. Do outro lado, é ver o máximo possível uma gestão transparente e aberta a toda a população que está envolvida nesse processo. A Sabesp, no entanto, já se posicionou minimizando a crise e afirmando não ver necessidade de racionamento de água nos próximos meses. Mas na periferia da capital paulista, as memórias de dias sem água e armazenamento feito em garrafas pet e bacias ainda estão na mente dos moradores e são revividas todas as noites e em muitos finais de semana. Moradora da Vila Formosa, na zona leste da cidade, a artesã Fernanda Marques relata que tem dificuldades em realizar tarefas do cotidiano por conta dos constantes cortes no fornecimento de água. Aqui nós enfrentamos todos os dias a falta de água. Por volta das 20 horas ou até antes, a gente já percebe que o fluxo vai diminuindo. Lá para as 8h30 a gente já vê que não tem água nenhuma da rua. Isso atrapalha um pouco a nossa rotina. Na verdade, atrapalha muito porque a gente tem que se planejar para fazer algumas coisas até as 20h ou até as 19h30 no máximo. A gente já sabe que isso vai acontecer todos os dias e que a água só vai voltar de madrugada. Inclusive, essa falta de água tem acontecido já há alguns meses nos fins de semana, principalmente no domingo. E falta o dia todo, assim. A gente tem algumas torneiras aqui em casa que puxam água da caixa. Então, isso acaba ajudando um pouco. Mas, se a gente quer lavar roupa, a gente não consegue em alguns fins de semana. Se não falta água, o fluxo é reduzido. A gente tem que abrir bastante a torneira para sair um pouco de água, assim, da rua. No Jardim das Embuias, na zona sul da capital, a situação não é diferente. A falta de água constante, inclusive, afeta até mesmo os pequenos negócios, como conta o produtor cultural Kleber Luiz. Além da falta constante de água, nos últimos meses é ainda pior, né? Tipo, a gente percebe que, aos finais de semana, a água fica bem fraca. Tem dias que a máquina de lavar nem consegue funcionar, porque a gente coloca a roupa para lavar e a quantidade de água não é suficiente para encher a máquina de lavar roupas e tal, né? E, além de morar aqui, eu trabalho no mesmo lugar. Eu tenho um estabelecimento comercial, que é um estúdio de música, que recebe bandas e artistas para ensaio e gravações. A gente tem que limitar aqui o horário de atendimento, porque em torno, tipo, de 10, 10 e meia, já é um horário que, tipo, todo dia falta água. E vai voltar só de madrugada, né? 4 e meia da manhã, né? Então, como o estúdio é um estabelecimento que funciona, geralmente, à noite, né? À noite e à madrugada, a gente fica bem com dificuldade, assim, de fazer os atendimentos e tal, né? Então, a gente já se organiza para tentar manter a caixa d'água sempre cheia, né? Nos momentos que tem água durante o dia, porque aos finais de semana e à noite, geralmente, é os dias que não vai ter água mesmo, né? Na Vila Maria, na Zona Norte, o auxiliar de atendimento Edson Pedro da Silva, que trabalha em um hospital, conta que tinha dificuldade para se prevenir contra o novo coronavírus devido à falta de água constante. A falta de água que nós vivemos sofrendo aqui na região da Vila Maria, né? Já faz um bom tempo. E foi um momento muito crítico, né? Um momento que, há mais de um ano, quando a pandemia começou a acontecer, isso piorou mais a situação, né? Que era o momento que a gente mais precisava de água, né? Quando eu voltava do trabalho, né? Para tomar um banho, né? E outros afazeres domésticos, né? E com essa falta de água, acarretou muitos problemas, né? Que a gente não estava prevendo, né? E antes o horário que era a partir de 11 horas começou a diminuir para 10 e hoje em dia tem dias que a partir das 8 e meia da noite já tem esse corte previsto, né? E isso é prejudicial para todos nós aqui da região, né? E eu, por trabalhar na área da saúde, tinha que ter mais cuidados com a higiene pessoal, né? E com a falta de água no horário noturno, que é o horário que eu estava chegando em casa, isso para mim era super prejudicial de todas as formas possíveis, né? A Sabesp, no entanto, justifica que não há corte no fornecimento, mas sim redução de pressão na rede para reduzir a perda de água com vazamentos. A Mauri Polachi explica que essa medida não pode ser usada como justificativa para penalizar uma parte da população. Isso, se feito de uma forma controlada, e é possível fazer isso tecnicamente, não gera falta de água. Mas o que acontece hoje é que as pessoas são penalizadas com uma falta de água, pois esse controle de pressão não ocorre de uma maneira adequada. No entanto, tem acontecido pressões inferiores a isso, ou seja, a água não consegue subir 3 metros, 2 metros, ou seja, não consegue chegar até uma caixa d'água de uma residência, e isso impede com que as pessoas tenham acesso à água durante uma parte do dia. Você imagina, principalmente nessas áreas periféricas, a população normalmente não tem uma caixa d'água, e aí sofre diretamente os efeitos. A pessoa chega em casa por volta de 8 horas da noite, é esse o momento em que ela vai consumir a água, e é justamente nesse momento que ela não tem água em condição adequada para o consumo na sua moradia. Então isso remete a uma questão importante, que numa crise hídrica é importante promover a justiça ambiental e o abastecimento de água equitativamente distribuído, sem penalizar de forma alguma as populações mais vulneráveis. A expectativa é que a situação das represas tenha um alívio na primavera e no verão, com a volta das chuvas. Mas há o risco de o fenômeno Laninha ocorrer novamente este ano, levando a uma nova redução das chuvas. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.